Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai aprender duas coisas legais aqui, que são variáveis locais dentro de uma função, e executar comandos em uma subshell. Isso no padrão POSIX, ok? Eu vou criar um script aqui chamado segundo-posix.sh, vou botar minha shibank como barra bim, barra dash, a gente já viu na primeira aula o porquê disso, porquê usar o dash, que ele é um shell mais capado. E eu vou criar, aliás, eu vou criar primeiro o bash aqui, que é o padrão, tá? Para a gente criar aqui uma função. Então eu vou botar como func aqui, nome bem aleatório, e vou botar dentro dessa função um comando igual a ls aqui, lá no meu home, tá? No home do meu usuário, ok? Eu vou criar aqui, ó, essa variável, a gente sabe que ela fica uma variável global aqui, né? Se eu pegar e simplesmente executar essa variável, ela vai ser executada. Eu vou botar um func aqui, ó, para chamar a função, e após isso eu vou executar aqui um echo, né? O certo seria printf, a gente já sabe disso, mas como não falamos sobre... Então a gente sabe que não... Dessa maneira aqui ela está uma variável global aqui, né? No meu script, tá? E pode ser executado em qualquer lugar. Deixa eu só dar permissão para a gente entender o conceito. Ó, então ele imprimiu aqui para mim, né? Ele deu um ls com... Com... Aqui que estava dentro dessa variável, ele foi imprimido aqui, tá? Ok? Então a gente sabe que ela está aberta. Se eu pegar e botar agora um local na frente, a gente sabe que eu vou tornar essa variável local somente agora. Ou agora, né? Então essa variável só vai estar presa, né? Com o local aqui na frente, dentro da função. Ela não vai conseguir ser executada fora da função, tá? Vou executar meu script, olha lá. A variável está presa aqui dentro. Agora se eu pegar o mesmo comando aqui do printf e botar aqui dentro, vai ser executado. A gente sabe disso, né? Vai ser executado normalmente. O que acontece aqui no POSIX, galera? Não existe essa variável local. Ou seja, eu não consigo fazer variáveis locais aí nas funções. Elas vão ser sempre globais aqui e podem ser utilizadas no meu programa todo. Então isso aqui, se eu fizer, não vai funcionar. Eu vou usar o shell check aqui para mostrar. Shell check, shell igual a sh e segundo POSIX. Ele já vai estar reclamando aqui do local que é o indefinito. Ou seja, não existe. Não existe esse cara aqui. Então como que eu faço para deixar uma variável local, Jeff? Eu preciso de uma variável local na função. Como que eu faço? O jeito aqui é criar uma sub-shell. É um hack isso aí. É uma gambiarra, na verdade. Nem um hack é. É uma gambiarra. A gente vai ter que fazer uma gambiarra em uma sub-shell. Então a gente abre uma sub-shell aqui. E tudo que ficar preso aqui dentro, tudo que for lançado na sua sub-shell aqui, vai ficar preso. Então se eu botar o comando aqui, vou botar até um comentário abrindo sub-shell. Vou botar comando igual... a ls lá no home de volta. Vou imprimir aqui. Deixa eu até botar aqui fora. E vou executar de volta o meu show-check. Agora não tem nenhum problema. Ou seja, a variável está local aqui na função. Não vai dar para ela. Não vai ser mais vista fora. Deixa eu chamar aqui. e a gente vai executar o meu script de volta. Olha lá. Ela foi executada porque eu chamei a função. Correto? Se eu tirar agora para imprimir e tentar rodar aqui fora... comando... Ela não vai funcionar. E se eu pegar o printf de volta e tentar executar fora desse sub-shell, fora da sub-shell ali, também não vai funcionar. Ou seja, a variável está presa aqui dentro, na sub-shell. Aí, para a gente trabalhar nessa forma com sub-shells, a gente sabe que vai ter que trabalhar com o retorno de saída, com o status, com o return code ali. Para quê? Para a gente fazer alguma coisa fora da sub-shell. Se for x valor de saída, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui fora da sub-shell. Ou você pode rodar tudo dentro da sub-shell aqui. Não faz mal. Não tem problema. Mas é assim que a gente faz uma variável local dentro de uma função. Então, mais uma vez, não existe variáveis locais dentro de uma função quando a gente trabalha com o shell posix. Não use o comando local. Já que botamos aqui esse dólar, parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, eu queria já dar outra dica para vocês. Com essa cintas aqui, ela não fica tão portável. Eu sei que é mais bonito de ver, eu prefiro até assim, só que ela não fica portável. Alguns shells mais antigos não é executado. O shell check, deixa eu botar aqui fora, teste. O shell check, ele não vai reconhecer isso. Vou botar um, sei lá, qualquer coisa, um print aqui, printf. botar o olá. Olha lá. Dessa maneira aqui, abrindo essa subshell aqui, como eu falei, em alguns shells mais antigos, que tem hoje sistemas ainda, que executam sistemas mais antigos, com shells antigos ainda, não vai ser reconhecido esse cara. Ele é mais atual. A gente vai executar o shell check só para dar uma olhada rapidamente. Aqui ele está avisando para mim, alertando que foi aberto uma subshell corretamente. Ou seja, está em um grupo para ser local, está certo. Aqui ele está dizendo que vai ser imprimido vazio, porque não tem nada aqui, é como se fosse uma variável indefinida, porque ela está em uma subshell sendo executada. E aqui ele está falando que basicamente, que a gente está fazendo uma variável, mas não está sendo usada. mas ok, isso não é o de menos. Mas ele não verificou aqui sobre essa subshell aberta. A gente sabe que quando ela abre essa subshell aqui é para executar o comando e retornar o que foi executado. Então é aberto uma subshell com esse cara aqui. O que teremos que usar aqui para ficar mais portável? As crases. É feio, eu sei que é feio, mas as crases aqui são as mais portáveis. como se está se tratando de shell posix aí, essas crases são as mais portáveis. É feio, eu sei. Mais uma vez, eu não curto usar também, mas se você for fazer um programa aí, prefira dessa maneira. Que for se tratando de trabalhar com mais portabilidade. Prefira com as crases. A gente vê muitos mestres aí do shell, como o Aurélio, por exemplo, que falam e batem na tecla para utilizar esse tipo de sintas aqui. Com o bash, eu também falo, utilizo isso aqui que é melhor na questão de visibilidade. As duas fazem a mesma coisa, que é executar um comando em uma subshell e retornar o resultado. E eu também sempre bato na tecla para usar isso aqui, mas quando é portabilidade tem que usar crases para ficar o mais portável possível. Beleza? Inclusive, se eu rodar o shell check de volta agora com o crases, ele vai reclamar também. Ele vai dizer que é para usar este cara aqui, que é o dólar, parênteses, para usar ao invés do backchip, ou backchips. Mas, como eu falei, é questão de portabilidade, use a crases. Ok? Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe cursos slackjef.com.br Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.